Vamo lá, vamo estragar o teu domingo! Estragar especialmente o domingo de debiloides que ouvem podcast, pode, pode, pode alguém ouvir podcast? Ah, cara, eu quero ter essa reflexão contigo mesmo, talvez você tenha visto que no início dessa semana, né, eu estive em dois podcasts gigantes aí da história do Brasil que eu nem conhecia, né, o tal Flow, que tem um trilhão, oitocentos e vinte e dois milhões, quatrocentos e vinte e cinco mil views e filiados e inscritos e o cacete, e num colorado infeliz Rafinha Bastos, se bem que não é um bom momento de falar em futebol, né, eu fui nesses dois podcasts. Eu preciso te dizer e te declarar que eu não sabia que esses podcasts existiam, né, inclusive pra mim, podcast, né, porque eu sou meio retardado, cê sabe, já falei várias vezes nessas coisas aí de internet, blá blá blá, eu achei que podcast era uma coisa que tu ouvia, era quase um audiobook, assim, era uma pessoa falando, né, não necessariamente com todo esse brilhantismo e conhecimento de causa que nem eu, né, mas descobri que embora seja pra ser em áudio, na verdade, o poder do YouTube que catapultou essa onda aí de podcasts, né, e aí tem o tal Flow, né, e o Rafinha Bastos. Cara, os caras têm assim milhões de inscritos, milhões mesmo, cada episódio lá tem quatrocentos mil views, quinhentos mil views. Então o que eu quero propor hoje, cara, pra estragar o teu domingo é dizer assim, o que é que se tu ouve esse tipo de podcast, tu é tipo meio debilóide, né, meio debilóide. Não, falando sério, pode parecer deselegante e ser um ataque a esses dois caras, e não é, não é, porque tanto é que eu falei com eles sobre isso, eu perguntei, vem cá, cara, tem conteúdo, tem conteúdo, ou é diversão, ou é blá blá blá, ou é papo furado, entendeu? Porque eu acho que diversão e papo furado são legais, mas especialmente se tem conteúdo por trás, né. E aí fiquei lá chamando eles de ignorante, perguntando quantos livros eles leram, não de arrogância, nem de prepotência, porque cara, quem me conhece de verdade sabe que eu não sou arrogante, eu até posso, provavelmente deve ser preciso um especialista em psicologia infantil pra perceber se eu sou ou não sou arrogante, mas eu não sou, não sou arrogante nem pessoalmente, nem intelectualmente. Mas cara, a gente vive num momento em que a internet, o YouTube, o podcast, eles propiciam a disseminação de conteúdo, de informação de uma forma brutal, e a gente tá sendo assediado por fake news, por mentira, por ignorância, e por besterol, e por besterol, e por diversão vazia, sem eco, né. Eles se saíram bem, ambos, tanto o tal Rafinha quanto os tais Monarque Igor lá, dizendo que na verdade eles também funcionam, e é verdade, como uma tribuna onde as pessoas vão e se manifestam, eles convidam um monte de gente, inclusive de vários espectros diferentes, da política, da economia e da cultura, e as pessoas vão lá e falam, né. Mas cara, mesmo assim, mesmo assim, e realmente eu não quero ser deselegante, entendeu, eu não quero ser deselegante com os caras, eu ainda acho que você tem coisas mais importantes e mais sólidas pra fazer ao invés de ficar ouvindo pessoas falarem, a não ser que seja com essa brevidade, com essa inteligência estonteantes minha, né. Cara, eu trabalho agora nesse meio, né, eu te juro que eu preferia trabalhar só com livros, inclusive aqui está Capitães do Brasil, aqui está Náufragos Traficantes e Segredados, aqui está a Viagem de Descobrimento, você deveria, poderia comprá-los, né. Mas o que eu quero falar realmente, de fato, hoje, nesse teu domingão, é o seguinte, cara, que a gente vive nessa época desse gigantesca avalanche, né, de supostamente informação ou de estímulo, vindo da internet, vindo do YouTube, vindo da Netflix, vindo, né, de todos esses meios eletrônicos, né. E, cara, quem é que não gosta de série da Netflix, da Globoplay, isso, aquilo, eu adoro, né. Quem é que não gosta de ouvir uma coisa bem falada, até um próprio audiobook, né, quem é que não curte o YouTube pra ver o Bob Dylan, por exemplo, né, pra ver as goleadas do Grêmio sobre o Flamengo, elas estão lá, né, 6x1, né, 5x0, né, já teve, já teve, né, eu sou um historiador, eu tenho um lastro, né, né, e vê o Dylan mesmo e tal, tudo bem, vê o YouTube, filmes inteiros no YouTube, ok, legal, tô dentro, mas, cara, tudo isso te tira o espaço da leitura, da leitura, e tudo isso chega a você por meio de raios catódicos, quer dizer, raios catódicos é a TV, eu não sei se, se, que tipo de raio se propaga a partir do, do, do celular ou tal, mas sei que é um raio, né, raio que o parta, né, e é diferente, cara, de você pegar um livro de papel, dirigir o teu olhar até ele, entendeu, que grava silenciosamente e o jeito que essa informação que tá no papel, que você lê num papel, fixa no teu cérebro. Isso é muito mais transformador do que essa porra desses raios, e tem muito mais conteúdo e informação, ou pelo menos ela é absorvida de um jeito muito mais profundo. Então tô eu aqui te perguntando, cara, tu vai continuar perdendo o teu tempo com o podcast? Tu vai continuar ouvindo o Besterol? Tu vai continuar ligadaço nisso, assim, ter quatro milhões, cinco milhões de seguidores? Não é um libelo contra os caras, até porque, cara, repetindo, eles são uma tribuna democrática, eles são uns caras que levam pessoas lá pra falar, tá, ok, tudo bem. Mas, meu, será que tem que ter esse tamanho que tem? A única coisa que deveria ter o tamanho que tem no YouTube é a minha que não tem, porque eu sim deveria ter dez milhões de seguidores, né, com essa distribuição extraordinária, com essa visão peculiar, única, magnífica e modesta da história do Brasil, né. Essas pílulas, essas pílulas menos, né, vamos combinar, né, essas pílulas têm uma outra natureza, não é natureza de pílula, natureza quase que jornalística, porque eu falo de temas atuais aqui, mas lá, né, os episódios que vão ao ar toda quarta-feira pra todo mundo e toda terça pros membros, né, porra, então é isso que eu quero te dizer, cara, será que é o canal certo aí, essa porra desses podcasts? Tu vai continuar perdendo teu tempo ouvindo isso aí? Tu poderia tá ouvindo a mim, em vez de tá ouvindo um podcast, e tu poderia tá lendo, tu poderia tá lendo. Aliás, exatamente agora, né, antes do almoço tu lê um livro, daí tu almoça, tira uma cesta e lê mais um, tá, podem ser os meus, é isso aí, boa leitura, hein, tchau tchau, excelente domingo pra você.